1, 2, 3 e... Tudo tem um tempo Um momento certo Depende Da proporção das coisas E só o mesmo imenso Me faz perder o tempo E perco o momento Enquanto tu passas Depois de um momento Já sem tempo Tento-te encontrar Neste imenso Peço ajuda ao sol E ao brilho do ar Mas ninguém Te consegue encontrar Porque a tua imensidão Brilha mais que a lua Mais que a lua Nem o sol te pode encontrar Porque a tua imensidão Brilha mais que a lua Mais que a lua Nem o sol te pode encontrar E aí Não... 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 Depois de um momento já sem tempo Eu tento te encontrar neste imenso Peço ajuda ao sol E há um brilho do luar Mas ninguém te consegue encontrar Porque a tua imensidão brilha mais que o luar Mais que o luar Nem o sol te pode encontrar Porque a tua imensidão brilha mais que o luar Nem o sol te pode encontrar Porque a tua imensidão brilha mais que o luar Mais que o luar Nem o sol te pode encontrar Porque a tua imensidão brilha mais que o luar Mais que o luar Nem o sol te pode encontrar Nem o sol te pode encontrar É difícil eu fazer isto tudo ao mesmo tempo Eu sei